O nosso famoso e conhecido gênio Albert Einstein, durante os seus dias e noites dedicados ao estudo da inércia, que havia sido descoberta há 400 anos antes do seu nascimento, percebeu que era relativamente complicado se acreditar em um universo finito, limitado e com massa presumível. Com o passar do tempo, a ideia de um universo infinito e incalculável passou a se tornar cada vez mais comum. Recentemente, um estudo cosmológico intitulado de Baryon Oscillation Spectroscopic Survey Collaboration confirmou e concluiu o universo é realmente infinito e incalculável no tempo e espaço. É exatamente por esse motivo que é literalmente impossível para os cientistas simplesmente determinarem quais são as maiores coisas que existem no universo, por exemplo. Mas com o avanço da tecnologia, todos os anos, novas estruturas são descobertas e essa lista vai se renovando. Agora eu, Antônio Boco, vou te contar quais foram as mais recentes descobertas que nos mostram quais são atualmente as maiores coisas que já foram descobertas no nosso universo. Seja bem-vindo a mais um O Porquê das Coisas. A Terra é e sempre será a nossa maior referência aqui nesse universo. Foi aqui que nascemos, crescemos e que conhecemos literalmente medidas, proporções, distâncias. Mas mesmo assim, quem conhece um pouco que seja sobre astronomia sabe que o nosso planeta é realmente insignificante em relação às suas proporções quando comparado ao resto do universo. Mas e então? E o que é que já descobrimos que existe lá fora? Como eu disse no início desse vídeo, todos os anos a tecnologia, com o auxílio da ciência e novos estudos, conseguem avançar e se modernizar. É por causa disso que frequentemente novas descobertas são feitas em relação ao que realmente existe e como funciona o nosso universo. Hoje nós vamos te apresentar as cinco maiores estruturas que já foram descobertas vagando por aí. Mas lembrando a todos vocês que a chance de coisas ainda muito maiores existirem é quase certa. E talvez essa seja a parte mais curiosa e intrigante sobre a ideia do universo infinito. A quinta maior estrutura que já foi descoberta até hoje é a chamada superagrupamento de Lanyakea. Os chamados superagrupamentos são lugares do nosso universo que concentram um número muito grande de galáxias. É como as galáxias se agruparem, mas em alguns lugares o número de galáxias juntas é tão alto que só poderia se tratar de um superagrupamento mesmo. Antigamente, os astrônomos mapeavam esses lugares muito concentrados de galáxias, considerando a sua localização no universo. Mas hoje em dia, as galáxias são mapeadas de acordo com a sua atração gravitacional. É por esse motivo que é possível, nos dias de hoje, deduzir qual é a paisagem gravitacional do nosso universo. O que significa dizer que conseguimos detectar objetos no universo sem que necessariamente consigamos vê-los. E você até pode nunca ter ouvido falar nesse gigantesco agrupamento de galáxias que é a Lanyakea. Mas, apesar de antigamente os cientistas acreditarem que a Terra ficava localizada dentro de um superagrupamento de Virgem, hoje em dia, nós já sabemos que a nossa região do espaço, mais precisamente o lugar onde a Terra está localizada, é apenas um braço do superagrupamento Lanyakea. Essa estrutura se estende por 520 milhões de anos-luz. Lembrando que a distância entre a nossa Terra e o Sol é de apenas um pouco mais de 8 minutos-luz. Ou seja, deu para entender por que Lanyakea apareceu aqui, né? Indo agora para o quarto maior objeto e estrutura que existe no universo, conheça a Grande Muralha de Sloan. Uma pesquisa feita em 2003 pelo Sloan Digital Sky Survey, que mapeou centenas de milhões de galáxias, conseguiu descobrir pela primeira vez a Grande Muralha de Sloan. Essa estrutura é um enorme filamento galáctico que conta com milhares de superagrupamentos de galáxias. Para você conseguir visualizar como essa muralha realmente se parece, é só imaginar no meio do universo um tentáculo de polvo gigante. A analogia é um tanto quanto aleatória, mas o formato é exatamente esse. O tamanho da muralha de Sloan foi avaliado em 1,4 bilhões de anos-luz. Ou seja, esse seria o tempo que levaríamos para percorrer toda a sua extensão. Antigamente já acreditamos que a Grande Muralha de Sloan era a maior estrutura conhecida dentro do nosso universo. Mas como hoje em dia esses postos vivem em constante mudança, outras três estruturas foram descobertas depois dela. Agora nós vamos falar sobre a terceira delas, que é conhecida como Huge LQD, que é a abreviação de Large Quasar Group. Essa estrutura foi descoberta em janeiro de 2013. Ou seja, faz pouco tempo que os cientistas realmente sabem alguma coisa sobre ela. Como o próprio nome já diz, se trata de um quasar. Na realidade, um conjunto deles. Para quem ainda não sabe, um quasar é uma região extremamente energética, no centro de uma galáxia. Essa energia é alimentada por buracos negros supermassivos. E é por isso que uma região como um quasar conta com uma concentração de energia mil vezes maior do que podemos encontrar em qualquer outro lugar da Via Láctea. Atualmente sabemos que a LQD é a terceira maior estrutura de todo o universo que conhecemos. Mas, na época da sua descoberta, também levou os pesquisadores a acreditar que se tratava da maior de todas. Ela conta com 73 quasares e 4 bilhões de anos-luz de extensão. Em segundo lugar de maiores estruturas conhecidas do nosso universo, nós temos o Anel de Explosão de Raios Gama, também conhecido como GRB ou GRB. Essa superestrutura do espaço foi descoberta no ano de 2015 por astrônomos dos Estados Unidos e da Hungria. No total, essa estrutura, acredite você ou não, conta com 5 bilhões de anos-luz de diâmetro. Acredita nisso? A primeira vez que foi descrita pelo professor Lajos Balas, que trabalha no observatório de Konkole, na Hungria. Segundo o professor, a estrutura é o resultado de uma explosão de raios gama e, por isso, é considerada um dos eventos mais luminosos de todo o nosso universo. Para se ter uma ideia da dimensão e potência desse evento, em poucos segundos, o Anel de Explosão de Raios Gama é capaz de liberar mais energia que o nosso Sol liberaria em 10 bilhões de anos. Apesar de toda essa grandeza e força, o Anel é considerado apenas uma impressão visual que existe no espaço e que pode ser visto da Terra. Mesmo assim, o que teria causado essa gigantesca explosão que teria acontecido há 250 milhões de anos ainda intriga cientistas e astrônomos do mundo inteiro. Finalmente, agora vamos apresentar a vocês o que hoje em dia é considerado a maior estrutura já identificada e estudada no nosso universo. O seu nome não poderia ser menos pomposo do que isso aqui, ó. Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Que nome lindo! Essa estrutura também foi descoberta usando a mesma técnica usada para se encontrar e identificar o Anel de Explosão de Raios Gama. O tamanho da Grande Muralha de Hércules Corona Borealis é estimado em 10 bilhões de anos-luz. O que significa dizer que se tivéssemos uma supermáquina, por exemplo, que hipoteticamente navegasse pelo espaço na velocidade da luz, levariam exatos 10 bilhões de anos para essa máquina percorrer toda essa estrutura. Esse tamanho quase inimaginável da Grande Muralha de Hércules Corona Borealis é basicamente o dobro do tamanho do Anel de Explosão de Raios Gama que ocupa o segundo lugar nesse ranking. Na prática, essa formação é provavelmente um grande aglomerado de galáxias e outras estruturas, que por estarem tão próximas umas das outras, acabam formando uma estrutura individual. Já o seu nome, que também é bem peculiar, foi dado de uma maneira bastante inusitada. Um autor adolescente das Filipinas designou pela primeira vez um nome para a estrutura gigantesca em uma página da Wikipédia. Depois que o nome se popularizou, e inclusive foi usado por um artigo da Discovery News, que ele também passou a ser aceito entre os acadêmicos. Essa, curiosamente, também foi a primeira vez que a Wikipédia teria batizado uma estrutura científica. Mas e você em casa? Poderia imaginar que estruturas tão gigantescas existiam em nosso universo? Você acredita que nos próximos anos, novas descobertas poderão ultrapassar em tamanho as que foram apresentadas aqui hoje? Bem, em todo caso, independente do tamanho e porte dessas estruturas, o interessante mesmo é pensarmos em tudo aquilo que ainda não foi explorado. E, claro, entendermos nosso papel e importância nesse lugar infinito, que é o nosso universo. Eu espero vocês em um próximo O Porquê das Coisas. Até lá.